Com a proximidade do final de ano, o comércio já estimula as compras. A procura por promoções cresce cada vez mais e com o 13º salário, consumidores adiantam suas compras, enquanto outros pagam dívidas para começarem o ano de 2015 com o pé direito. Adiantam as compras de final de ano? Não está bom demais, eu recebi meu dinheiro para pagar as contas da renda. O 13º salário está saindo aí, mas uma garantia para a gente, você vai fazer as compras ou você vai pagar as suas dívidas? Pagar a dívida é melhor, né? Já levou alguma ou vai levar ainda? Eu fiz a ficha da televisão, esperando a saída dela e me derram. A gente pôde ver que você está olhando aí os colchões. E aí, está gostando? Demais. Vai levar algum? Eu vou ver ainda. Você já está adiantando as suas compras para fim de ano? Com certeza. Com certeza. Estou todo preparado para resolver os problemas no final de ano. Esperar o ano novo todo limpo. O que você espera das suas compras, assim, das promoções? A melhor coisa possível. A gente espera que dê tudo certo. Pagar as contas desse ano para não entrar o ano novo devendo, né? É a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Com a saída do 13º, você fica mais fácil para você? Com certeza. Eu que recebo um salário mínimo em todo final de ano, porque eu tenho dois salários, recebo a metade do meio do ano até agora. E aí, isso é para empatar no imóvel e nas contas. Quem mais aproveita neste final de ano são as lojas que investem em promoções e preços atrativos. A gente está com uma grande promoção e a gente selecionou mercadoria de várias cidades para a gente trazer para cá para o Presidente Vargas. E aí, graças a Deus, a gente está sendo muito bem recebido, muita gente comprou mesmo. E nós vamos prorrogar a promoção. Hoje seria o último dia, mas a gente prorrogou a promoção quinta, sexta e sábado. E a gente baixou mais ainda as mercadorias, mais um pouquinho. E aí. Obrigado.